Música Nós da Pioneer convidamos todos vocês para esse grande evento O 14º Cooper Show aqui em Cândido Mota Que será realizado nos dias 22, 23 e 24 de janeiro de 2020 Venha conhecer o nosso estande Várias novidades, novos ídolos de milho, novas variedades de soja Contamos com sua presença Música